Ai, deixa eu pegar, deixa eu pegar! Ai, agora eu vou te pegar! Ai, agora eu vou te pegar! Ai, deixa eu pegar! Ai, Jéssica, eu peguei! Jéssica, vamos! Vamos, vamos, vamos! Deixa eu pegar! Uhul! Ai, Jéssica, eu tô com uma fome! Eu também, Maria Clara! Eu tô com muita fome! Ai, Jéssica, eu tive uma ideia! Vem comigo! Vai, Maria Clara, vai! Deixa eu pegar! Vai, vai, vai! Mas, Maria Clara, o que você vai fazer? Espera que você vai ver! Eu vou fazer ovos mexidos! Mas você sabe fazer ovos, Maria Clara! É claro que eu sei! Eu sou o mestre que quer! Deixe comigo! Segura aqui, Jéssica! Faz o fogo! Agora vem, vem, vem! Jéssica, agora é só quebrar o ovo e acender o fogo! Ei, meninas! O que é que vocês estão fazendo? Mexendo com fogo? Papai, a gente só vai acertar um ovo pra gente comer! Que a gente tá com muita fome! Nem pensar! Pode parar as duas! As duas crianças não podem mexer com fogo! Deixa que o papai faça! Você tem razão, papai! Criança mexer com fogo não dá certo! É muito perigoso! É! Aaaaaay! Aaaaaay! O jacaré não pega! O jacaré não pega! O jacaré não pega! O jacaré não pega! Peguei! Agora eu que vou te pegar! Melo, melo, melo! Eu vou te pegar! Melo, melo! Peguei! Ai, Jéssica, eu tô muito, muito, muito apertando! Ah, Maria Clara, então vai lá no banheiro! Tá bom, Jéssica, eu vou lá rapidinho! Tudo bem, o meu fora tá muito frio! Eu aguento, eu aguento! Vamos brincar de bola! De bola! Ai, Jéssica, eu tô muito, muito, muito apertando mesmo! Ah, Maria Clara, eu já falei, vai no banheiro! O que você está esperando? Tá bom, Jéssica, eu vou lá bem rapidinho, eu vou lá bem rapidinho! Pensando bem! Aqui tá tão rindo, aqui, o meu fora tá tão frio! Eu aguento mais um tempinho! Vamos brincar, Jéssica, vamos brincar! Opa! Deixa eu pegar a bola! Aqui, Jéssica, eu vou brincar de água! Eu vou brincar! Ipi! Oh, não! Maria Clara, o que você tá fazendo? É que não deu pra segurar! Ai, que nojo, você fez xixi na água! Regra de conduta, não pode fazer xixi na piscina! Pode dar um ar, vai te pegar Boa noite, Jéssica Boa noite, Maria Clara Ai, Jéssica, eu não tô com sono Ah, Maria Clara, eu também não tô com sono Hum, a gente podia brincar de alguma coisa, né? Hum Jéssica, Jéssica, que tal a gente brincar de guerra de claveceiro? Que demais, ótima ideia Eu vou ganhar, eu, eu Eu vou ganhar Vamos pular agora, Maria? Márcia, que demais Ganhar Que barulho é essa? Que barulho é essa? Meninas, o que é isso? Alguém pode me explicar? Meninas, olha o tanto que essa cama é alta Se vocês caírem, vocês se machucam Regra de conduta para crianças em casa Não pode pular na cama Estamos entendidos? É verdade, Jéssica, o papai tem razão É mesmo, Maria Clara Já fez, então vamos brincar de outra coisa? Vamos! Brincar de outra coisa a essa hora? Nananina, não, hora de dormir as duas Tá bom, papai Boa noite, dorme com Deus Vou pegar a nova caixa surpresa lá no robôzão Ah, oi, galerinha Jóia Vocês sabiam que eu e meu tio Temos um novo canal de games? E lá nós jogamos vários jogos Super divertidos Conhe lá e se inscreva O canal é Família MC Divertida Games Beijo, beijo Espero que vocês gostem